Gaguinho em Gato Assustado Gaguinho em Gato Assustado Ei, paro, paro, paro. O que há com você? Ora, não seja povo. Isso não é nada, é um morcego. Ora, pare com isso. Agora você vai para a cozinha e fique lá. Eu vou para a cama. Ah, que lugarzinho gostoso. Boa, eu estou com sono. Boa, eu estou com sono. Ah, que cama gostosa. O amor de gatinho. Oi, você é aqui. Saia para a cozinha e não saia de lá. Tchau. Um avanço para você, Fica ... O que é isso? O que é isso? Parem com isso! Nada para você ficar! Mano, anço para você ficar! Oh! Ah! 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 I'm going to get a van. Para com isso, vamos, para com isso, eu não canso de bagunça. Fala! 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 Por que você está fazendo lanço? Você não se envergonha, seu gatinho. Está bom, está bom, está bom. Você pode dormir aqui. Boa noite, gatinho. Tenha um bom foguinho. Será que você pode fechar a janela? Eu estou com muito frio. Não se importa de dizer o que está fazendo com isso aí? Não se importa de dizer o que está fazendo com isso aí? Por aqui. Você vai ficar na cozinha. Frajola, que ideia foi essa, hein? Ah, tentando me deixar com pena de você, não é? Não, 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 não adianta de nada. Você vai para a cozinha, mesmo que eu venha... Deve ter sido um ratinho, não é? Ah, eu adoro nossa casa. Ela é tão sussagada. Espere a sua casa... Afinal, pra aviola. Ah, desculpe, eu acho que foi o que ela fez... Não foi nessa hora para brincadeiras... Tirem logo esta capa. Agora mesmo! Eu devia ser um cachorro e um banho corajoso que me protegesse. Um cão de guapa. Venha cá, seu gato medroso. Venha cá. Eu vou lhe mostrar que não há nada. Venha cá. Venha cá. Está bem. Eu vou lá embaixo na cozinha e provar a você que não há nada. Você está certo, Silvestre. Covarde. Lembre-se. Tamanhos iguais. Agora... Lute! Lute! Pum Alex. Pum 6 atua. Como posso agradecer? Você foi magnífica. Pum... Fuúчи. Cuidado atrás de você. Cuidado. Esses gatinhos são muito malucos.